A raríssima cena de morte do jogador no PS de Playstation 2 é algo que assombra a comunidade gamer há mais de 15 anos. Sejam jogadores de PS2 a PS5, todo mundo se pergunta até hoje como a Konami teve a coragem de colocar uma cena dessa em um dos seus jogos mais famosos. Fato é que isso se trata de um mistério e a gente vai em busca de todos os detalhes. Alguns afirmam que realmente se trata de uma morte, outros dizem que foi relacionada a uma parada cardíaca sofrida por um jogador na época que o jogo foi lançado e a Konami decidiu colocar essa cena também no jogo. Outras pessoas assumem a responsabilidade e afirmam se tratar de uma lesão muito séria onde o jogador realmente não tem mais resistência alguma e acaba caindo desmaiado no gramado. Fato é que nesse um ano pesquisando e buscando sobre o assunto, temos feitos inéditos alcançados. Inclusive no mundo inteiro, a cena mais recente gravada por alguém foi aqui no nosso canal e enviada por um dos nossos inscritos em dezembro de 2020 quando ele conseguiu o fato. Ele enviou o vídeo, a gente já fez um focado sobre isso e revelados ali muitas coisas curiosas. Uma delas é que ele não conseguiu na Master League e sim no modo Copa, jogando algumas prorrogações e tudo mais. Vai ser o que vamos fazer hoje e descobrir o que acontece depois, já que o inscrito infelizmente só gravou o momento da cena e não chegou a revelar de fato com o vídeo o que acontece após ela. Falar como lesionado ou se acontece outra coisa cabulosa que a gente nem possa imaginar. Se chega de enrolação aí, detona o like, se inscreve, ativa o sininho e bora lá então no PES 2005, que é o PES onde a gente tem a certeza que essa cena acontece e vamos tentar mais uma vez conseguir pra trazer aqui em primeira mão em Full HD e descobrir realmente o que acontece após a cena. Se tem informações de suposta lesão, suposta morte, suposta parada cardíaca ou se realmente não se trata nada mais de que uma lenda do nosso querido PES de Playstation 2. E antes de iniciar, a gente já vai usar os nossos macetes pra denegrir aí literalmente a resistência dos jogadores. Já que a cena mais famosa acontece com o Ronaldinho Gaúcho, a gente já vai nas edições aí das habilidades dele e vamos deixar tudo relacionado à lesão e inclusive resistência no mínimo. E a gente vai focar nos três atacantes, o Ronaldinho, o Eto'o e também o Messi. Editando o Messi aqui, cara, e olhando aí a legenda em espanhol, saca só. Esse aqui, estabilidade, provavelmente vai ser o ponto-chave pro nosso experimento dar certo e a gente conseguir a cena. Já que quando menor, mais cansaço, mais fadiga, ele vai ter quando jogar partidas consecutivas. Outro detalhe que, diferente das outras vezes, a gente sempre deixou no nível mais fácil. Porém, dessa a gente pode ser até eliminado, mas vamos tentar algum recurso pra nos salvar e vamos deixar na dificuldade máxima pra ter um contato físico muito maior do adversário. Outro fato que vamos iniciar, então, uma liga de mata-mata, como foi o que aconteceu com o cara ali, e deixar de um jeito diferente, só jogo único. Já que se você colocar aí de volta, vai ter um período a mais aí acrescentado pros jogos, então não adianta muito. Vamos forçar aqui, ó, principalmente o contato físico. A gente vai dominar com os três caras aí, com resistência, correr pra caramba com eles e sempre tentar trombar com os jogadores adversários. Se liga que a partida tá no fim, já nos acréscimos. O adversário vem tentando, é um time aí, mano, bem genérico. Pés 25 tinham vários assim, mas vamos que vamos. Messi também correndo no limite, já sem fôlego. Vamos pra prorrogação, moleque. Esse é o foco, é o objetivo. O pinzinho da partida tá dando até delay aqui no emulador, mano. A gente colocou uma qualidade gráfica absurda pra tentar ver com o máximo de qualidade a cena. Vamos ver, vamos ver. Tomou uma pancada aí o Eto'o, hein? De novo. Falta 30 segundos aí. Seguinte, vamos matar esse jogo, cara. Falta pro Ronaldinho o último segundo da prorrogação. Vai, Ronaldinho! Dentro! Pra gente evitar os pênaltis, cara. E olha só, a qualidade tá tão absurda que trava o jogo, ó. Dá um delay absurdo quando o Ronaldinho sai pra comemorar. Aí já é o que eu falei pra vocês, mano. Dessa vez, quem tá certa pra cima é o Ronaldinho Gaúcho. Mas podem olhar aqui, ó. A fadiga, aquele marronzinho embaixo, o cansaço acumulado. O Ronaldinho já tá no talo. O Eto'o, aliás, tá na metade, né? Assim como o Eto'o e o Messi já nem quis jogar. Mas vamos colocar o Messi, que também tá certa pra cima. É o trio ofensivo. Aí bola pro R10 já no finalzinho. Opa! Já tô... Olha lá, já levou a mão no joelho, mano. Não sei se o replay vai mostrar. Não teve replay. Pra evitar os pênaltis é contigo, R10. Solta a bola lá na gaveta. Vai, Ronaldinho! No travessão, moleque! Olha a batida do R10, cara. Meu amigo! Vai que é tua, Valdez. Vai que é tua, Valdez. Na trave e no gol. No travessão e no gol. A gente tem que fazer agora. Temos mais uma chance pra cá. Baixar. Viii! Estamos nas quartas de final. E cansando o time até nos pênaltis. Porque os três bateram. Conferindo aí a tabela, ó. A gente já tá nas quartas de final. Finalmente, hein, mano? Finalmente, cara. Esse negócio de lesão, aliás, de deixar tudo no mínimo, não significa tanta coisa. Já que o Marques, o Rafa Marques, tem o mesmo de cansaço. Quase o mesmo, né? Vai acontecer a cena. Então, vamos lá, mano. O último cara, o brasileiro que conseguiu, foi na Copa, como a gente tá jogando. É isso aí, mano. Vai acabar a partida. A gente já tá no segundo tempo da prorrogação. Não cansamos, corremos o jogo inteiro com os três. Os três estão, desde o primeiro tempo, com zero de estamina, zero de resistência. Bora acabar com essa festa, Valdes! Na mata, mata já na sexta cobrança. Passamos aí de fase e vamos pra semifinal. Cara, nossa, mano. É agora. Vai ser com o Etor. A gente finalmente... Eu tô até emocionado. Sinceramente, mano. Pela primeira vez, a gente vai conseguir. Não tem como. A primeira vez de todos os experimentos tentando matar um jogador aqui. É a primeira que tá certa pra baixo com ele. Praticamente 100% em estamina, resistência. Aliás, fadiga, né? O cansaço ali, que é aquele marronzinho. Ele tá praticamente 100%. Vamos ver o Messi também. Cara, tá certa pra baixo. Só o Ronaldinho Gaúcho que não, papai. É Etor ou Messi? Não tem como. Semifinal. Se os caras conseguirem sobreviver nessa semifinal, na final não vai ter pra eles, cara. Não vai ter condição. É agora ou nunca, molecada. Moleque, tamo aqui com o Etor. Já no segundo tempo da prorrogação, tentando o último contato. Já pegaram ele. Mas pra quem viu a cena aí, o tanto de cenas que a gente já encontrou na internet. São poucas, mas todas elas mostram que o cara tem essa suposta, esse suposto desmaio, morte, sei lá, cara. Sem a bola. Sem a posse de bola. Ele tá literalmente ali no campo, desmaia aí que o juiz para a jogada pra atender o cara. O Etor, olha lá. O Etor ali no final, mano. Tá correndo ali sem a bola. Tá até travando o jogo. O Ronaldinho já abaixa a cabeça. Jogadores vão pros pênaltis. Vamos lá, vamos lá. Pra pegar a última. Estamos na decisão. Valdez defendeu. A gente perdeu um. Pegou dois, cara. Vamos lá. Vamos pra decisão e ver se o Etor e o Ronaldinho. O Ronaldinho nem tanto, né? Mas o Etor e o Messi são os dois que estavam seta pra baixo. Saca só a tabela da Copa, ó. Só pra provar que a gente tá realmente na decisão. Vamos jogar contra o Azul. Deve ser um time genérico. Ronaldinho agora tá seta pra baixo, mano. O Etor ainda não chegou 100%, mas tá seta pra baixo também. Vamos ver qual é do Messi. Messi lá também seta pra baixo, assim como o Etor. O Ronaldinho que tá brancão, mano. Mas os caras ainda não atingiram 100%. Não sei o motivo. O Etor é o que tá mais cansado deles. Além do zagueiro lá, o Oleger. Já que os zagueiros tão cansando muito, eu quero ver o que vai acontecer. O Puyol não, né? O Puyol tem resistência alta. Vai, mano. Vamos colocar, então, o Etor não no lugar do Puyol, mas no lugar do Deco, que cansou bastante mesmo tendo uma boa resistência. Protegendo aqui com o Ronaldinho na defesa. Já estamos no primeiro tempo da prorrogação. Olha o empurrão. Vamos ver no replay. Antes que a gente tome até gol ali, cara. Ronaldinho foi empurrado, mano. Agora, de uma certa forma, um toque sutil. Vamos ver. Era pra dar falta se realmente foi. É, foi falta, mano. O juiz não deu. Foi empurrado ali, mas ele caiu de uma maneira, mano, que tá esgotado o Ronaldinho. Os caras já não tão aguentando correr. Bola pro Messi. Trombou ali, mas não adiantou em nada. Ele não caiu, não fez nada. O Ronaldinho segue tentando dar uma de zagueiro e conseguiu, né? Toca no Etor. Vamos correr aí, mano. Último segundo da partida com o Etor. Tentei trombar ali de frente, mas não adiantou também, não. Vai acabar, cara. Fim de papo, a gente vai pros pênaltis. E a cena, não. Não acontece nada. Ronaldinho saindo tranquilo. Eles perderam dois seguidos. Se o Etor fizer, a gente é campeão, mano. Talvez, olha lá. Campeão. Agora vamos ver. Talvez aconteça uma cena aí na comemoração. Mas acho que não, né? Ronaldinho, o Etor, o Messi ali não apareceu. Mas os caras estão comemorando o título. Tem a cena pra entregar aí o troféu pro Punhol. O Punhol era o capitão do Barcelona. Ele que vai levantar. Levantou a taça. Realmente, cara. A gente fez de tudo. Vocês viram. Eu quero ver como ficou a fadiga dos três após essa partida. Não dá, cara. Não tem como ver ali. Mas, com certeza, eles encheram a fadiga. Se a gente tivesse mais uma partida, talvez conseguiria. Mas é o que eu falo, né, velho? É o que a gente já sabia desde o início das outras séries. Cara, isso é raríssimo. Mesmo a gente forçando, não quer dizer que vai acontecer. Tamo junto sempre. E até a próxima. A gente vai fazer essa cena aqui no canal. Porque ela é verdadeira. A gente só não sabe se é verdadeira com morte, com lesão ou com desmaio. Mas ela acontece realmente. Isso aí é um fato que a gente já provou em outros vídeos. Tamo junto.